Muitos pedidos de vocês, hoje enfim eu vou ensinar pra vocês qual que é a forma correta de fazer poda no pé de acerola Dessa forma, além da sua frutífera ficar muito mais linda, ela vai ficar mais produtiva, resistente contra pragas E você vai ter frutos com muito maior qualidade Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo Pessoal, se você cultivar a acerola em ambiente quente e você fornecer água pra ela em abundância Ela pode produzir frutos pra você o ano inteiro Ao contrário de que muita gente pensa, eu tô fazendo a poda aqui, nós estamos em janeiro de 2021 Então a regrinha é que você não pode fazer poda nos meses que tem a letra R Pra essa espécie aqui isso não se aplica, você aplicaria mais pra uva, pra figos, entendeu? Tô podando aqui em janeiro e ela está com flores Não tem problema você fazer a poda em relação a ela ter flores, não Eu vou mostrar pra vocês aqui, esse pezinho, ele tá plantado num vasinho de apenas 40 litros aqui Mas essa poda serve pra frutíferas cultivadas no chão também Eu vou mostrar pra vocês a estrutura aqui Eu fiz questão de deixá-la encher bastante pra mostrar pra vocês esse passo a passo completo Então vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que observar é a estrutura da planta, tá vendo? Olha só, eu tenho um galho, ok? E tem algumas ramificações aqui na parte inferior Essa parte de baixo aqui, tá vendo? Isso aqui não é interessante O interessante é o que? Você ter ramificações na parte superior E ter abertura pra ela ter aquele formato de taça Que não é o que tá acontecendo aqui Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser podar esse galinho aqui Às vezes é um pouquinho duro mesmo, tá? Mas é normal Beleza? Pode ver que é um galho grande, olha Você pode até tentar fazer uma estaquia com ele aqui com o enraizador, tá? Então poder, é importante você podar ela de forma bem rente, tá? E o interessante é vocês fazerem poda, pessoal, na parte da manhã Igual eu já ensinei pra vocês Pois dá tempo da seiva secar E cicatrizar Pra não haver aí proliferação de fungos, tá? As folhinhas aqui na parte inferior Eu gosto de retirar também Pois isso pode dar proliferação de pulgões aí E outras praguinhas também Eu retiro até com a mão mesmo, tá? Então aqui, ó O segundo galho que eu vou retirar aqui Vai ser esse galinho aqui, ó Tá vendo? Já posso retirar ele Mais fácil, tá mais fino Esse galho aqui, ó Ele tá saindo aqui pra fora Só que ele tá um galho muito rebelde, tá vendo? Então vou fazer questão de retirar ele também Esse galho aqui, tá? Eu vou mostrando pra vocês Pra vocês irem acompanhando, tá? É a evolução Acabei de retirar ele aqui Olha como que tá ficando a copa dela Pra vocês terem uma noção Olha a quantidade de galhos que eu já retirei Aqui, analisando essa parte aqui do lado Aqui, ó Tá vendo? Eu tenho um galho que tá Desenvolvendo pro centro da muda E tem esses outros aqui Que estão laterais Olha aqui pra você ver Inclusive tem um aqui Tá até com frutinho, tá vendo? Esse aqui tá até com frutinho Mas mesmo assim Mesmo ele crescendo pra fora Eu vou deixar Esse galho aqui, ó Deixar ele permanecer Esse galho aqui E vou retirar Esse galho aqui do frutinho, tá? Por isso que eu falei pra vocês, pessoal Em relação à questão de estar produzindo Não tem nada a ver Pode estar com flores Pode estar produzindo Então já Retirei ele Ô, Márcio Que dó Tá com frutinho Não tem problema, tá, pessoal? Dessa forma aqui A gente tá garantindo a produção dela Eu vou retirar essas folhagens inferiores aqui Igual eu falei pra vocês Isso aqui ajuda na proliferação de pragas Tá mais próximo ao solo aí Então as pragas têm acesso mais fácil Através de formigas, tá? E outros insetos Aqui na parte superior Imediatamente superior Que é essa partezinha de cima Aqui, pessoal Vou acabar de limpar aqui Agora eu já vou fazer A limpeza do centro dela Então eu fiz essa parte aqui Inferior Tá vendo que ela ficou com desenvolvimento Superior Que vai formar a taça Olha só pra vocês verem aqui Ok? Aqui eu deixei Quatro pernadas, né? Eu poderia até tirar essa aqui Mas eu vou deixar ela Pois a formação dela Não vai atrapalhar o desenvolvimento não Tá? Lembrando que ela tá com flores Ok, pessoal? Só pra mostrar pra vocês Que não tem nenhum problema não Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer a limpeza Pra garantir A insolação na parte aqui Interior da planta Então a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser limpar esses galhos aqui, ó Que estão no centro Pessoal, eu tô cortando galhos aí Com flores, tá? Não tem problema não Dessa forma aqui eu vou garantir Que as floradas Elas vão vingar Tanto em relação ao direcionamento De recursos da planta, né? A seiva, tá? Insolação No centro da planta Pra não ter ataque de ácaros Os ácaros, eles podem atacar A sua acerola aí Prejudicar o desenvolvimento E seca as flores, né? Muita gente fala assim Márcio Mas minha planta, ela dá flores Mas as flores não desenvolvem Pode ser ataque de ácaros também Por isso que a gente deixa O centro da planta mais aberto Ah, Márcio Acabou a poda agora? Não Eu vou continuar aqui Essa limpeza Da parte interior aqui Ok? Então eu vou tirar esses galhos aqui Fazendo uma limpeza, né? Geral aqui Porque esses galhinhos aqui Eles vão virar Outros troncos Então eu tô prevenindo Pra que a poda dure mais tempo Pra que você tenha a qualidade Da sua planta mais tempo Esse galho aqui Ele tá até crescendo pra fora Mas como ele tá aqui Direcionado aqui no centro aqui Eu vou tirar ele Beleza Tirar esses galhinhos aqui Pra Matar E vou mostrar pra vocês aqui A abertura dela Como que tá ficando Olha só Como é que ela tá bem mais aberta Márcio Acabou a poda? Ainda não Você vai verificar Alguns galhos Que estão com incidência De aracnídeos Outros tipos de praga E eu já vou cortar também Esse aqui eu tô cortando a ponta Tá, pessoal? Aqui eu tô fazendo limpeza Em relação a pragas mesmo Aqui, ó Como esses galhos Ficam muito juntos Isso aqui ajuda Muita proliferação de pragas Então pra evitar, né? Essa proliferação Eu já tô fazendo Essa medida aqui Preventiva, né? Então aqui ficou bem mais claro Tá bem mais limpo Tá ficando bem mais claro Mais limpo, né? Esse galhinho aqui Que eu vou tirar ele também Então aqui tem como a planta Respirar melhor O miolo dela Pra que os raios solares Entrem aqui dentro Inibam aí, né? Afastem as pragas, né? Pra elas não desenvolverem No centro da muda Esse galhinho aqui, ó Ele vai fazer sombra No centro da muda Então o que eu vou fazer? Tá com flor, tá, pessoal? Tá com flor, ó Vou retirar ele Beleza? Olha só como que ela tá Bem mais aberta, pessoal Bem mais aberta mesmo Aqui, ó Galho que dá proliferação De pragas, arquinídeos Fechadinho Vou cortar Aqui esse galho superior Aqui, ó Tá com flores também Mas eu vou remover Então aqui, ó Olha só como que ela tá Bem mais aberta Que vai incentivar Muito mais a produção Ok? Pois não vão ter essas Praguinhas que vão Atrapalhar O desenvolvimento dela E dos frutos também Inclusive eu posso até Tirar esse galhinho aqui, ó Às vezes você pode ficar Com dó de podar Mas isso é bom Pra saúde da sua planta, tá? Tanto pra saúde da planta Quanto pra frutificação E a copa dela Vai ficar muito mais linda Vai ficar com aquela copa aberta Maravilhosa Com forma de taça Ok? Então eu espero que vocês Tenham gostado desse processo De poda completo Do pezinho de acerola aí Que você pode fazer Tanto pra plantas Que estejam plantadas No chão Quanto pra frutíferas também Que estão plantadas em vaso Lembrando que não se aplica Aquela regra De poda De não podar Nos meses Que tem a letra R Igual eu ensinei pra vocês Vocês vão ver Como é que a frutífera De vocês aí Vai produzir muito mais Os frutos vão vingar Muito mais Ela vai ter muito menos Problema De ataque de pragas E vai ficar muito mais linda E maravilhosa também Então se você já gostou Do vídeo aí Deixa o like Não se esqueça De compartilhar Com alguma pessoa Que você pode ajudar também Lembrando que aqui No Cantinho de Casa Tem vídeo novo Toda quarta E todo sábado A partir das 10 horas da manhã Então se você não quer perder Todas essas dicas aí Pra você cuidar Dossas plantinhas Não deixe de se inscrever E acionar o sininho Aqui do canal Do Cantinho de Casa Aqui no final Eu vou deixar algumas dicas Que talvez podem te ajudar Também Abração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau